Eu sei como é ficar frustrado quando uma fragrância não fixa, não tem desempenho. É muito complicado isso. Você testar um perfume, usar um perfume que logo a fragrância se esvai. É por isso que hoje eu fiz um top de perfumes. Um top de perfumes com perfumes que fixam de 30 a 48 horas na pele. Sim, você não ouviu errado. Perfumes que fixam de 30 a 48 horas na pele. Alguns, no mínimo, eles vão fixar 30 horas. No mínimo, eles vão fixar 30 horas. De 30 a 48 horas. Existe perfume que tenha essa fixação? Claro que existe. Eu vou apresentar para você agora. Vamos lá. Primeira fragrância. Essa fragrância fixa na minha pele de 28 a 30 horas. Ele é o meu contratipo preferido. Eu estou falando de Rússia 14, que antigamente era Rússia 8. Preciso destacar isso. É inspirado no Amber Aude Absolu Precé. Esse perfume tem uma fixação incrível, gente. E tem um desempenho poderosíssimo. Uma fragrância majestosa. Rússia 14. Inspirado no Amber Aude Absolu Precé. O absoluto precioso. Fixação na minha pele de 28 a 30 horas. Isto é incrível. A qualidade alienígena. Maravilhosa. Tá? Indiquei essa fragrância. Agora eu vou indicar uma fragrância para você, que na minha pele fixa também de 28 a 30 horas. Muito forte. Muito intenso. Eu estou falando de Spice Bomb Extreme. Tá aí, ó. Spice Bomb Extreme. Vitor e Rolf. Fixa demais na minha pele. Muito, muito. Uma bomba. Realmente. Muito mais que o tradicional. Difícil de achar, mas todos esses itens estão disponíveis no link, na descrição, na parceira do canal. Vem, gente. Spice Bomb Extreme. Fixa na minha pele de 28 a 30 horas. Eu falei de duas fragrâncias. Agora eu vou para a terceira fragrância. que tem um alto poder de fixação. Essa fixa é 30 a 32 horas. Tá? É um dos perfumes mais deliciosos de todos os tempos. Eu estou falando de Camiham da marca Latafa. Tá? Camiham da marca Latafa. 28. De 30 a 32 horas. 28 não. 30 a 32 horas. Tá? Fixação extrema. Uma delícia. Já fiz muitos comentários sobre essa fragrância aqui no canal. Vídeos, enfim. Perfume mais delicioso de todos os tempos. 30 a 32 horas de fixação. Outro perfume incrível, maravilhoso, que fixa na minha pele de 28 a 30 horas. Estou falando de Ambecedor Intense. Ambecedor Intense da marca Latafa. Outro perfume delicioso. O hype mais brutal do momento. Ao lado do Camiham da marca Latafa. Um cheiro incrível. Incrível. Compre e depois venha me agradecer. Ambecedor Intense da marca Aguiçada. 28 e 30 horas na minha pele. De fixação. Outra fragrância também. Essa fixa um pouco menos. Sai um pouco da regra. Fixa 24 horas. Estou falando de... Supremácio no Tiolo Intense da marca Finan. 24 horas fácil na minha pele. Fácil. Cris de Aventos com Rassivar de Nishane. Que dura 28 a 30 horas na minha pele. Bem bombástica. Bem poderosa. Bem exclusiva. Estou falando de Shake. Essa marca de nicho chamada El Nabil. Muito parecido com um outro perfume de nicho. Chamado Opulente Shake. Serve em 7 da marca Design Shake Arábia. Porém aqui uma fração do preço. Nicho a preço de contratipo. Tá. O Shake da marca El Nabil. 28 a 30 horas na minha pele. E para a gente finalizar. O melhor perfume do mundo por aqui. Como? Como escutou? Você escutou isso? O melhor perfume do mundo na minha opinião. Ele fixa 48 horas. Projeta 7 horas. Tá. O melhor perfume do mundo por aqui no canal. Tá. Eu estou falando de Majares. The Spirit of Dubai. 48 horas de fixação. 7 horas de projeção. Diamantes incrustados aí. Do boné do perfume. Né. A tampa. Esse aqui é uma marca de Dubai. Perfumes de alto luxo. 48 horas na minha pele. E projeção de 7 horas. O perfume mais poderoso do mundo. O perfume que mais fixa no mundo. Na minha opinião. Nos meus testes. Espírito of Dubai. Majares. Gostou desse top? Gostou dessas indicações? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de todos esses perfumes. Perfumes que projetam até 48 horas. Tá. Fixação até 48 horas. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Loja parceira do canal. Quando chegar o seu item, coloque aqui certinho. Tá bom? Para que você possa ajudar outros inscritos. Eu tenho um note na compra dos perfumes. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Aperta o sino. Perceber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.